Boa noite povo brasileiro, aqui de novo quem gringa vai te contar. Eu estou no sul do país e são 14 graus, olham isso, gringa está com a jaqueta, nunca pensava que aquela jaqueta minha da Polônia vai servir aqui mesmo sim. O vídeo de hoje não é fácil, vamos falar sobre misera do Brasil. Muitas pessoas vão se descrever do canal porque nada mais dói do que a verdade. Ultimamente eu estou vendo que a galera que assiste o meu canal está puta da vida com as coisas que eu faço na minha vida e nada mais ofende as pessoas, nada mais do que a felicidade dos outros. Hoje eu queria dizer para vocês o que é aquela misera do povo brasileiro, do povo não só brasileiro, mas vamos supor do povo polonês e outras nações que ainda deveria ser tratado. A pessoa que é tão doente na vida, a pessoa que não tem coragem de viver. Para ser feliz, gente, você precisa ter duas coisas na vida. A primeira dessas coisas é com certeza, alguém está correndo aqui, com certeza é coragem e outra é poder de ação. Coragem para você saber o que você quer da vida, quais são meus objetivos, o que eu quero mudar em mim, o que eu posso mesmo fazer para ter a vida que eu sempre queria ter. Por que as pessoas se lamentam, ficam sentadas falando eu queria ter aquela vida de aquela pessoa, porque as pessoas vivem vida desse tamanho pequenininha, se cada um de nós tem grande potencial para ser alguém maior do que é de verdade. Isso se chama aquela mesma misera do coração. Povo, esse vídeo é feito para todos nós, todos, até para mim, tá? Lembram que as críticas não fazem nada mal, só destruem as outras pessoas, mas não aquelas que são fortes. Mas se é dita, tu deverias estar agora casada com seu marido, seu marido era tão bom para você, tu sabe porra nenhuma sobre minha vida. Mas cadê seu filho? Ele não está aqui com você grudadinho, ele está visitando o pai dele na Bahia, maravilhoso, tá? Gringa está namorando, que inveja é essa, né, meus fofos? Gringa namorando, fazendo coisas que ela quiser, viaja no mundo todo, se eu quero estar na Polônia, estou na Polônia, se eu quero estar no Brasil, estou no Brasil. Gente, as pessoas estão enchendo o meu saco, tu deveria, fofos, eu não devo nem explicação nem nada para vocês, mas eu estou fazendo um vídeo para vocês que eu desejo toda a coragem da vida que eu tenho para vocês, sejam que vocês são de verdade, não deixam ninguém destruir o seu humor e se escrevem. Já falei para vocês, eu já me escrevi, já decidi qual tipo de pessoa eu quero ser e eu faço tudo para mesmo deixar meus sonhos se realizar. Eu não sento esperando a estrela cair do céu, não tem estrela cair do céu, não tem príncipe que vai aparecer na sua vida e falar, hello, cheguei e vou salvar você. Tu é a única pessoa que pode te salvar, você é a única pessoa que pode te salvar. Se inscreva, decide as coisas que você quer fazer, vai ser fácil? Não, meu fofo, nada na vida é fácil, se é fácil não vale a pena ser feito. Se é difícil, vale a pena de se realizar. E deixem os comentários dos outros do lado, eu amo, gente, eu vou dizer a vocês, eu agora estou mesmo, estou me acostumando com os comentários negativos, pensando como a pessoa é tão miserável, tão pobre de espírito, para se resolver tantas coisas ruins para mim. Isso é ótimo, porque eu acho que as pessoas mesmo sem saber se espelham nas pessoas que fazem coisas, que vivem e eu quero que todo mundo tenha uma mente tão aberta como minha. eu não desejo mal para ninguém, nem para minha família que me mesmo rejeitou, eu desejo tudo de bom. Pior coisa do mundo, gente, é a pessoa mal informada, mal educada e com pobreza no coração, miséria, gente, é uma doença, uma doença para você se tratar. Primeira coisa, você precisa começar de se amar, tem coragem, tem poder de ação, porque nada acontece um dia para o outro, só um, você é a única pessoa que pode mudar as coisas e vivam. Eu desejo para vocês viver a vida lindamente como ela é, com todas as coisas erradas na vida, com todas as coisas positivas e sejam quem vocês são. Se eu quero beber durante a minha live sábado, eu bebo. Ah, porque tu é alcoólatra. Hum, tu fofinha, tá com inveja, né? Tá namorando gaúcho. Eita, se eu vou querer namorar gaúcho, eu vou querer namorar não sei quem. Eu vou fazer acontecer, gente. Quem vive a minha vida sou eu, mas tu deveria voltar ajoelhada para o seu marido. É sério, tu? Quer? Eu vou dar o número dele para vocês, se vocês podem se encontrar com ele, se vocês estão tão apaixonados por ele. Então, gente, eu espero que vocês gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal e deixem um like. E com certeza, até na próxima. Vou descascar mais em vocês. E qual foi o propósito do vídeo da gringa? Ela quer o quê? Ela quer não ensinar o quê? Vive, misera, tá? Vive, parar de se lamentar e, pelo amor de Deus, ao invés de assistir aqui a porcaria do globo, lixo globo, e ficar na frente da televisão e assistir um gato pulando a cerca no YouTube viva, tá? Grande boiço para vocês e até... E olha como está bonito aqui. Eu estou no parquinho. Gente, como está bonito. Olha isso. Espera aí, depois de descascar tanto em vocês, meus fofos, olha, gente, eu estou na cidade chamada Morruhéutel. Não sei se é pronúncia boa, né? Ela não sabe nem pronunciar onde cidade. Me ensina, fofinho. Olha o quanto é bonito. Tadã! Lindo aqui, estou no parquinho. Lindo, é maravilhoso. Tchau. Até a próxima. Amo vocês. Tchau.